Já estamos aqui há cinco dias e nós não tínhamos tomado um tereré. Esse tereré que é uma tradição que veio lá do Paraguai, mas que a gente tá tomando porque a gente quer, mas na verdade o pantaneiro ele toma tereré por quê? Pra tirar o Gustavo, né, originalmente no passado, né, pra filtrar. E é igual chimarrão de gaúcho, só pode terminar, passar por outro quando... Um cacuia. Se não é uma hora. É ou não é? Música 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 Música